La Música Vem de bola para o Michel, levantou na área, Zulu de cabeça, a bola vai pela linha de fundo Aí Marcelinho tentou, olha a bola com o Paraná, boa bola, é para o Zulu, é agora Zulu, bateu, Fontes Levantou na área, é o time do Cristiano chegando, aí um bolo todo mundo, o Chico Fandam para cá, para lá, jogou, a bola é gol Que coisa, que infelicidade de Zeca, olha no gol Gol Olha o Matheus, Luiz André, cuidado Luiz André, girou bem, para o Matheus, grande lance em cima do Bruno Tocou, é para o Zulu, bateu, Zulu, bateu, gol Gol O time da torcida do Cristiano, a todo mundo, a Lutecima tomando de novo, já vem para o ataque novamente Olha o Zulu, vai lançar o Zulu, criou moral, Zulu, tocou por dentro para o Adriano Era o Maicon, era o Maicon, tocou, a bola para o Zulu, bateu, gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL O Chico retomou Com o Adriano, com o Limão, de lance do Lima Tocou na frente, não tem impedimento não, boa bola para o Zulu Que golaça o Zulu, tocou GOOOOOOOL Tocou na frente, não tem medo, montamos o Bayon, 1, 2, 1... Tocou na frente, não tem medo, deixa as uma delícia do vivo Muito obrigado e não A CIDADE NO BRASIL 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 E aí